Música Olha só meus amigos, a equipe de reportagem do canal repórter Romário Alves Bacabal E a equipe da TV Meia Arinha, filiada a Band, se encontra nesse momento no local Onde os foragidos lá da unidade prisional de Piratininga fizeram a festa E foi através dessa denúncia aqui que a equipe da Polícia Militar conseguiu interceptar e recapturar um Os outros dois, segundo informações, a princípio, uma informação extraoficial Que um teria fugido aqui nesse Matagal E a nossa equipe está aqui mostrando tudo isso com exclusividade Aqui no local onde eles fizeram a festa Inclusive não está funcionando, né? Olha só, aqui é o Matagal E eles entraram ali por trás Um dos foragidos lá da Penitenciária Regional de Bacabal Correram pra cá, pra cidade deles Ambos são todos daqui da cidade Responde por homicídio, por assalto São indivíduos de alta periculosidade Estava com muita fome E olha só aqui, ó Por onde eles entraram Saco aqui de flocão de milho E aqui, acompanha aqui cicatriz Vamos mostrar, ó Aqui é o local Inclusive a equipe do COSAR Já estão em deslocamento Aqui pra cidade de Olho d'Água das Cunhães E eles fizeram a festa Estavam aí Querendo comer Com muita fome Desde quando Eles fugiram lá da cidade De Bacabal Da unidade prisional Vamos mostrar ali agora A nossa equipe de reportagem Veio até aqui A cidade de Olho d'Água das Cunhães Pra levar todas essas informações Pra vocês que estão aí acompanhando Olha só aqui o local E os funcionários estão aqui E a polícia civil Ainda vai vir aqui Tirar fotos A respeito Dessa situação Que foi registrada Aqui na cidade Olha só aqui meus amigos Eles Pincharam aqui as paredes O bebedor Olha só aqui, ó Vocês estão acompanhando Eles fizeram a festa Nessa madrugada de quinta-feira E ali É o salão Aqui no salão E ali a cozinha Vamos mostrar aqui, ó Falando várias palavras Onde vocês estão vendo, ó Aqui nas lentes Olha só aqui o que eles deixaram Falando vários nomes E aqui Vocês estão acompanhando Olha só aqui meus amigos Comeram bolacha Sal Açúcar Fizeram a festa E olha só aí, ó E aí cicatriz Tu quer lanchar aí a comida dos presos? Olha aí meus amigos Fizeram aqui Aí encheram a barriguinha E caíram no mato de novo, ó Olha só Eles entraram por aqui Essas são as informações E era aqui na dispensa, ó Olha como ficou aqui Toda essa destruição Que esses indivíduos fizeram Aqui na cidade De olho d'água das punhãs Tem a carne E aqui o congelador Uma arma branca E várias palavras No jargão deles aí, né Onde vocês estão Acompanhando E a nossa equipe de reportagem Trazendo aqui Todas as informações Vocês irão acompanhar A partir de agora O momento da apresentação dele Aqui na delegacia De polícia civil Na cidade de olho d'água Das punhãs O Adirio do Centro Social Esse que tá recolhido aqui Comandante Soares Comandante Soares Tem alguma coisa a ver Com o rapaz aqui? É o seguinte Pela a ferrarista O que fizeram aqui Na Centro Social Tem tudo a ver com ele Porque o nome dele Nesse vídeo é Bruno Ele colocaram o nome dele Como Bruno E o outro Por causa é Duarte Outro também Positivo Que ele tava junto Sai junto, né Esse aqui é o Bruno É o Bruno Ele é um homicida E assaltante, né E a nossa preocupação É que a sociedade Não ajude a gente Com informações Porque esse pessoal Eles são um terror Pra população, né E pra gente Pra polícia É uma honra Pra ele voltar Pra onde ele estava Não ter um telefone Pra sair Então ele assistiu Da Piratiniga Da Piratiniga O Bruno Qual que é a tua ligação Com esse arrombamento Aqui no Centro Social Eu não tinha nada a ver Com isso aqui não Tem nada a ver com isso? Isso aí não Pode puxar nas câmeras aí Você tava onde, Bruno? Na madrugada de hoje Na madrugada de hoje Eu tava no caminho Vindo pra Olhos Água Vindo de onde pra cá? Você tava onde Vindo pra Olhos Água? Rapaz, eu tava preso Você tava preso Mas tu foi Tu recebeu a tua liberdade Ou tu fugiu É fugitivo? Como é que foi? Rapaz Você tava preso aonde? Em Piratiniga? É Era? Qual foi o BO? O que você tava respondendo? 5-7 Uns 5-7 É É Você saiu junto Com o Carlos Eduardo? Rapaz, eu só fico Nas câmeras Não, você saiu Do lado do presídio Fugiu junto Com o Carlos Eduardo? Sabe onde os outros Estão? Os que saíram junto Contigo Você sabe onde eles estão? Sei não Não Você conhece o Carlos Eduardo? Não conhece? Não Quem saiu comigo lá Pegaram foi carro Fiz eu ficar pra trás Foi, né? Foi Foi É o que você veio fazer Olhos d'água? Você é daqui? Sou É? Aí quando você fugiu Você foi pra onde? Vinha vindo direto pra cá Mas só que eu vinha vindo de pé Por isso que eu não cheguei Ah, entendi Pronto, tá aí Então, em relação ao centro social Não tem nada a ver? Nada a ver não Pode puxar nas câmeras aí Você sabe quem veio aqui No centro social Quem planejou isso aqui? Isso aí também não Porque nem aqui eu tava Ainda vinha vindo no caminho Aí não tem como eu saber também não E agora? Respondei a Brão Agora eu respondi a Brão De novo Como é que é teu nome mesmo? A gente falou aí já aí Bruno Quanto é tua idade, Bruno? 27 anos 27 anos Tá aí, Bruno Como falou o sargento É... Ex-presidiário Entendeu? Fugitivo Fugitivo E foi preso Nas primeiras horas do dia de hoje Aqui na cidade de Olhosago da Suena Nesse momento A polícia militar conduzindo E ele será apresentado Para a polícia civil aqui da cidade Posteriormente deve retornar Ao presídio de Piratininga E aí E aí E aí E aí E aí